E aí galera, sejam bem-vindos de volta a mais uma parte do Let's Play de Super Mario Bros. 2 americano. Vamos continuar aqui então, nesta fase do Mundo 3, espero não ficar eternamente preso aqui. Vamos pitinha, vamos pitinha. Vai, 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 vai. Aguento mais cara, na moral. Mano, do céu. Não, vou passar, velho. Claro que vou, velho. Vou respeitar ela. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. É demais, né mano? É demais, velho. Vamo lá galera, vamo lá. Eu não vou ficar preso aqui muito, tá? Com vocês. Talvez eu sozinho fique. F. Mas eu vou fazer o corte pra hora que eu conseguir. Porque não dá, né? Vamos lá, vamo lá, vamo lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá tendo ela. Vou tacando esse negócio aqui, mano Vou tacando esse negócio aqui E assim a gente vai Vamos lá É isso Dá certo, mano Tem que dar certo Vamos O bicho, mano O bicho pulou em mim Sai, cara Nossa Desculpa, galera Eu vou dar um save state aqui Porque sim Aí, beleza Acabou a pilha do controle Bem na hora que eu dei save state Galera Não, vou passar Não interessa, cara Agora eu dei save state com o Luigi Vou ter que passar isso aqui Eu vou ter Que passar isso aqui, cara Olha, é a primeira vez em uma série que eu uso save state, cara, desse jeito descarado Mas não tem o que se fazer, cara Eu vou ter que, a cada tela, usar o save state Sinto muito Sinto muito Desculpa E aqueles que Que não gostam desse estilo, mas Aqui eu não tenho o que fazer Senão eu não vou conseguir chegar ao fim desse É um grande problema desse jogo Isso porque Né, esse jogo foi feito Porque o Lost Levels Era muito difícil Agora vocês imaginam Aê, vambora O que que eu fiz, cara? Oh, my fucking neighbors O que que eu fiz ali? O que que eu fiz ali? O que que eu fiz ali? Calma Mano, é difícil demais, cara Vou pegar esses negocinhos aqui Aê, ainda bem que você morre com isso Vamo lá, vamo lá Ah, me salve Ah Sobe Ah, eu consegui matar um, cara Alguma dúvida que eu vou morrer aqui? Eu vou até dar um save Ai, meu Deus Isso aqui tá virando Kaizumaru pra mim, cara Quem lembra do Kaizu aí? Tá subindo alguma coisa ali, mano Eu não sei o que que é não Fala comigo Toma então Aê, Luigi Vambora Vambora Pelo amor de de... Ainda tem um chefe É um chefe Ratowski Eu vou matar esse negócio aí, ó Explode Eu não dei save, né? Boa! Esse é o grande rato, velho Nossa Meu Pai Amado Deus Misericórdia Onde eu tô? Onde eu voltei? Onde eu voltei? Isso é porque eu ia dar o save, né? Mas nem save eu tô conseguindo dar aqui Rapaz do céu Vamo lá Deixa eu... Vou meter o save no... Na porta, né? Isso Vem aqui Grande coração A gente vai... Meu Deus A gente vai ver o fim, cara Vamo ver se ele vai morrer Beleza Acaba morrendo com o próprio negócio Vem Boa Vai, Ratinho Vem, Ratinho Joga na mão, Ratinho Joga na mão, Ratinho Na mão, Ratinho Vai, explode, explode Explode Nossa, incrível Nossa, incrível, né? Ah, bom Boa Vem, Ratinho Vamo lá Cara, o jogo é tão simples Mas ele é tão... Na mão, Ratinho Na mão Vem pra frente Grande garoto Simbora Mundo 4 Mundo 4 Se eu usar Vou save state E agora Eu vou abusar Ah, ah, ah Ai, meu Deus do céu Meu Deus do céu Morrocaund acuru Tududududu Tududu 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 Tudududu 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 Um foguete. Que porra. Você não vai morrer nem fudendo. Eu não vou deixar. Eu disse que você não ia morrer nem fudendo. Não vai. Não vai. Eu não deixo. Eu nunca vou ganhar disso aí. Vamos, Peach. Tem que jogar com save state, cara. Não tem como. Eu disse que eu não ia morrer. Eu disse que eu não ia morrer. Eu disse que eu não ia morrer nem fudendo. É isso. Já sabe o que você vai meter aqui, né? Save-in. Porra que eu caio no... Não vou testar. O Gainzer... Me dá dano. Ah, você tem a misericórdia, né, jogo? Puta merda, cara. Nossa, quer ver? Olha o Gainzer. Eu caio bem no Gainzer. Não admito. Eu não admito. Eu não admito. Eu saber lá que o Gainzer mata, cara. Pelo amor de Deus, cara. Que jogo, mano. Hardcore, mano. Hardcore. Era de ouro. Era hardcore. Opa. Metei aquele save-in. Ai, eu fiz merda, né? Se eu não me engano, eu fiz merda pra caramba, velho. Ah, eu fiz outra merda. Tamanho do mundo. Ah, é. Nossa, é justo você que é a mais fraca de todas. Demora... Dois anos pra levantar o bagulho. Na boca. Uma. Duas. Vem. Uma. Duas. Três. Toma na boquita. Vamos. Bora. Mariowski. Fase três. Mundo quatro. Quando vem essas músicas, cara? Trararara. Três. 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 Entendi, vai. Olha esse jogo, cara! Três. 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 Olha o Mário como vem Esses pedacinhos de nuvem deslizando aí, cara É o deslizance Esqueci que o Mário é o tradicional, né? Ah, é o Mário Ah, é o Mário Ah, é o Mário Mano, eu juro que eu faço as coisas certas, cara O jogo me trola Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí Deixa eu ver uma coisa aqui Calma aí que eu vou roubar agora Não, agora aprendi Aprendi um negócio Ah, vou roubar Nossa, vou roubar pra caramba, mano Vou farmar, vou farmar Vou farmar a moedinha Oh, você tá me tirando aqui Não vai ter um negócio aqui, cara Calma aí, calma aí, calma aí Não pode, cara Não pode Ah, onde ele tá lá? Tá, mas se eu jogo aqui Eu não posso ir lá buscar? Ah, já sei o que tem que fazer Ah, já sei o que tem que fazer Compreendi a vossa sapiência O jogo Eu compreendi Agora eu compreendi o jogo Compreendi Grandiosíssimo jogo Só me diz uma coisa Eu posso fazer isso Eu posso fazer isso várias vezes? Você vai tá aí várias vezes? Não Uma vez só Então tá bom Eu devo farmar a moedinha Mas eu não vou fazer isso Com o jogo Está aí Não soube Eu tento Té Ah, nem fudendo né mano, nem fudendo mano Ah, nem ferrando muito cara Oh desespero, calma Vem Doom, vem Será que eu consigo matar ela? É isso, joga uma agulha Vá merda Joga essa porra Olha isso cara Viu Viu Que vai que dá uma posta Aí ó Eu sabia cara Meu Deus, que que é isso ai Que porra Ser é essa Um sol de raibuzão E toma sol E toma sol E toma sol Ai Não merece né cara Joga com o Save State Isso aqui cara Ô Senhor amado Deus misericórdia de mim Não dá não Vou ficar aqui Vou ficar aqui Até eu conseguir essa merda Com o Mario pequeno Tá maluco Deixa eu dar um Save Ah mano, você tá de brincadeira comigo cara Toca isso Eu falo mano Não tem como Não tem como esse jogo Olha o pulo cara Morre todos Olha Quem zerou isso aqui No console Eu tenho que pagar um pau gigantesco Acerta alguma coisa? Respeita Ah Vamos Ha Três lives O mundo cinco Meu Deus Beleza Toma Luidão Ah 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 Que louco Que louco Que louco Quase eu fui pra bosta Ah Na tranquilidade Beleza 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 Peixinho Beleza Ele já cai e já sobe Que dá um tinhoso Meu pai Ah Amado Vou usar essas ilhas que eu tenho ai e depois eu vou dar os seis tênis quando sombra uma то Não possível Não é possível Não é possível Não é possível Agora vem esse Idiota aqui Do To- Du- Trodeira Olha, parece que é mais fácil que tudo Cala a boca E cala a tua boca É claro que eu vou levar isso aqui, né Claro que eu vou levar isso aqui, né Aí eu joguei no lugar errado, quer ver? Mais do que na hora Mas tá lá em cima O importante é passar Que isso, mano, verde, mano Ela caiu, mano Na boca Ela só toca fogo? Que legal, que legal Tá bem em cima do meu negocinho ainda Isso Uma Duas Três Toma Ah, não acredito Ah Beleza! Beleza! Vamo! Wallet Pits! Ai, ai, ai! Tá bom demais aqui! Um dos cinco faz dois! Olha, tá bom então vamos lá! Olha, tá bom então vamos lá! Não sei como não tomei! Não tomei! O dano que eu merecia tomar! Explode! Vai, vai, vai! Boa! Aqui dentro aqui não é né? E aqui fora? Ah! Ah tá! Eu ia cair no buraco, juro pra vocês! Juro pra vocês que a minha opção ali foi cair no buraco! Ah sai, vai! Ah me leva ai Jani! É isso! Pra que isso que tu serve cara? Vamos tacar uma dessa hora ai! É isso! É isso! Pouzinho, pouzinho! Isso aqui eu vou usar! Vai ser útil! Em algum lugar! Hum! Tch! 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 Ai! Deu um respawn! Tch! 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 Vou levar É fisada total Meu pai amado Que isso, cara Que isso, cara Ah, ele voltou aqui O jogo viu que isso aqui é difícil, né Ah Olha o peixe Olha o peixe querendo se mostrar Olha o peixe Clospe logo Uma Duas Mais uma Vamos Uma Duas Mais uminha Mais uminha Uma Duas Na terceira, vai Agora vai se Ferrar Arararara Meu Deus, vou ter que ir com ele Luíde, Luíde Beleza Tá legal a vida aí? Tá legal? Essa vida de estourar os outros Ai, que maravilha Só o corre, vai Sai, sai, sai Não Explode aí pra mim Vem aqui, ó Vem aqui, ó Vai, eu sei Confio Nossa, ali deve ter alguma coisa muito importante Nossa, simplesmente acabei com Ih, rapaz Ih, rapaz Fui Nossa, ele foi inteligente demais Quando você não está indo no lugar certo, cara Vai voltar tudo Não Então é o lugar certo, mano Vamos lá É isso Beleza Pra que que eu desci? Nossa Tem que respeitar Ah, tá Desci É, não precisava descer Meu Deus Só passar reto ali Meu pai misericordioso Deus misericórdia Desce, guria Isso Vá pra uma porra Vai Vai descer mais aí? Deve E aí E aí Meu Deus, comigo Ai, uma, duas, três Toma Uma, duas Vem 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 Vai, garidona, vai Uma, duas Na terceira, na terceirinha, na terceirinha, na terceirinha Na terceirinha Uh, quem que é? Ah, é o caranguejo Caranguejo, se não me engano, ele tem que jogar aqui Meu Deus Eu vou meter um save aqui, eu quero que se Lasque Aí, caranguejo, é aqui, ó Jogou o alto, que sabe E ela vem pra mim Não precisa nem me preocupar Entenderam? Isso aqui é a magia do caranguejo É isso, caranguejo Nossa, descobri um bagulho aqui, cara, ó Joga meio altinha, meio altinha, altinha Altinha, altinha Não, tão alto assim Caranguejo, aqui, ó Vamos, caranguejo Vamos, caranguejo Eu sei que tu sabe Eu sei que tu sabe, caranguejinho Great caranguejo Porra Vamos Vai, altinha 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 que eu quero É isso É isso Queridão É isso Ah Turum 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 Para o mundo Seis Meu Deus Começou bem aqui, hein Passei por baixo Humilhante Aí já fui humilhado Calma Olha o punk Nossa, eu ia falar que tem que respeitar Tem que respeitar muito Velho Eu não vou ficar enrolando Ah, não Ah, não Pelo amor de Deus Vambora E vou meter o save state Meu Deus do céu Tem que pensar também Para meter o save state Para meter o save state Como para meter a game play E aí, meu querido E aí Porra Vamos, caralho É a hora do meter o save state É Essa é a hora Hum, aqui eu sei que Tem um cano certo Cara Eu não sei qual que é Mas esse não deve ser, né Não é esse Não é esse também É perto dessa demônia É aqui É aqui Olha quem está esperando ali, né Meu Deus do céu Consegui fazer o mais difícil jogar Calma aí Calma, pode ir Pode ir embora Vai, 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 vai Ser a vida Esse jogo está me tirando Esse jogo está me tirando Tem um save aqui É a verde É a verde Eu vou jogar todos aí É a verde Eu costumo jogar com o Y apertado Esse jogo O negócio de ficar pegando as coisas do chão É foda Vamos Mario Um dos seis faz dois Grande Mario Vou ter que ir com você? Vai Por favor, fala que era só isso Fala que era só isso Fala que era só isso Então né E aí jogo Ué Jogo Que que é isso cara? Que que foi isso? Eu tenho que ir com um... com um... com um malucão maior? Nossa, você passar no meio do fogo aí Imagina que coisa linda que ia ser Eu vou seguir com você cara Relaxa que eu vou seguir com você Relaxa que eu vou seguir com... Eu vou seguir contigo cara Porque não é possível Esse jogo não é tão troll assim E disse ele que não né Qual o sentido disso cara? E aí querida Vai ficar em cima? Então fica em cima Ai Luigi... você me enoja Luigi... você me enoja Luigi... você me enoja Luigi... me enoja cara tem hora... vou falar pra você velho... Galera deixa nos comentários se é tão difícil assim mesmo... vocês conseguem passar isso aqui sem save state cara? Ah na moral cara... esse tipo de Mario aqui não é... gameplay pra mim não cara... Mas essa Bird bugada cara... Boca Bird... na boca Bird... na boca Bird... Canalいます... Para mim como o possoерutter dire o contigo... você é coch wurde aqui... você foi um divo... o Oh 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 Oh... Não dá Vá pra uma porra Abre essa boca Ah, meu pai, mano Vamos, vamos, vamos Realmente, o sonho do Mario é bem mais tenso do que a própria vida dele, né, cara? Respeita o cabeçudo Vamos, vamos, vamos Ah, mano, não sei o que tem que fazer aqui, velho Eu não esperava uma porta daquela Moralzinha mesmo Vai, 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 vai Grateful Sei, last insert Tô seguindo em frente Dá pra descer? Ele vai descer Peguei esse seu estilo, cara Esse é seu estilo Beleza, beleza, beleza Beleza, 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 beleza Vai, time, você atira só quando eu passo Eu sei do seu estilo também Beleza Agora fodeu minha vida aqui Ah, consegui Vamos, vamos, vamos Vamos meter o save aqui Porque isso aqui tá muito chato Pra mim morrer aqui Eu vou seguir meu instinto, cara Vou subindo um pelo outro Meu instinto estava errado Eu ia subir por lá e ia me ferrar Gente do céu Não pode ser real Ainda tem coisa pra lá, mano Não é essa ideia Beleza, vai Uma Duas Fez efeito rebote? Eu não sabia disso, cara Bater nas costas Na parede De voltar Me acerta Você tá maluco Esse jogo, cara Então vai, vai Uma Duas Três Toma Uma Duas Uma Duas Vai Terceirinha Terceirinha Errei Uma Duas Três Vai mais longe Vem 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 Dragona É 3 que você leva só? É 3 E eu consegui morrer na terceira E aí, Dragon Agora cai no buraco, né? Vamos, Peach! Mundo 7 Certo Certo Ok Ok Certo Certo Tchau, tchau. E aí, jogo, para onde que eu vou? Será que eu tenho que entrar aqui? Não. Pelo amor, vai me dizer que vou ter que ir por cima aqui. Não, eu vou ter que ir com esse passarinho aqui. Quer ver? Não é possível. Não é possível, cara. Olha esse jogo. Sai, tinhos. Ele não solta. Na hora que eu vou subir, ele solta. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Segue seu caminho. Segue seu caminho que eu estou atrás de você. Eu vou meter o save state lá, que eu não aguento mais. Acaba voltando. Eu não aguento mais. Eu não aguento mais. O que foi isso? Vamo embora. Vai ter o que sabe. Olha aí. Vai ter o que sabe. Sua bosta. Tem que passar por aqui mesmo. Corre, corre, corre. Isso. Vai. Ainda bem que não deu certo. Meu Deus do céu. Passei. Passei ileso. Vai. 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 E vai. Aí ele... Aí do nada o cara deu um respawnzinho aqui. O que é que eu acho que eu não vou meter, velho? Eu não vou ter o save state. Ai, ai, ai. Sai! Esse maluco passando na escada aqui, cara. Já mete o save. Ah, pelo amor de Deus. Vai falar que pegou com o Andy. Calma, mas esse já tá de brincadeira comigo, né, cara? Esse já tá de brincadeira comigo, né? Vem aqui, ó. Pra cá, Berdo. Pra cá, Berdo. Vem, Berdo, vem. Ah, Berdo. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Pra cá, Berdo. Pra cá, Berdo. Pra cá. Agora ela vai ficar aí. Não vou conseguir matar ela. Não vou conseguir matar ela. Não vou conseguir matar ela. Bora, senhor Mário. Pá merda. Pá merda. Boa. Grande garota. É isso que eu espero. É isso. É isso. É isso que eu não espero. Vamos lá. Ai, 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 ai Ah! Será que é uma imprudência minha de jogar um save aqui? A imprudência minha é fazer isso que eu tô fazendo, né? Tá bom, bicho. Então vamos de save state com Mario, foda-se. Bora. Cada passagem com Mario é um save state. Cada tela é um save. Foi. Foi. Tá ele aí, o dono do game. É ele. Calma, filho. Não emociona, não emociona, não emociona. Isso. Pegou. Jogou. Isso. Vambora. Vai. Vai. Grande Mario. Grande Mario. Grande Mario. Beleza. Passou uma tela, é save. Passou uma tela, é save. Beleza. Beleza. Aqui não precisava dar save, né? Ok. 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 Vai precisava. Vamos contar essa tela como sendo essa tela aqui. Humilhou. Isso é o grande bigode. Não vou entrar nisso daí. Não vou entrar, não vou. Ah, você tá de brincadeira comigo, né? Tá de brincadeira comigo, né? Não, aí começou, né? Bom, bigodão. Ah, mano, olha. Aquele ali, aquele inimigo ali não tava ali não, mano. Olha esse jogo. Por isso que eu falo, cara, que é o mais difícil de todos. Que porra, velho. Quero chegar grande. Quero chegar grande. Olha lá, pegou o nariz do Mario e nem computou. Olha lá, não tava esse inimigo aí, cara. Do nada, mano. Passei por aqui e o inimigo falou assim, ah, ele vai passar por aqui, ó. Passo por aqui de novo, inimigo. Essa não, cara. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Vocês vão ter que falar dele, ó. Olha aí, ó. Speak. Speak de Mario. Nossa, nossa. Aí você foi lindo, velho. Primeira Estela Save State aqui. Ah, não. Não vou. Não vou entrar e perder. Porque eu vou matar os seis anos, cara. Bandeira. Miserável, maldito. Uuuuh. Extinto superior. E aí, querida. E aí. Uma. Nossa. Vai. Já é difícil lutar com você sem essas porra, mano. Imagina com isso aqui. Jogou. Vem. 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 Vem.. A onda é pra levar isso, cara? A onda é pra levar isso, cara? País! Ah, não, não, o que é isso? Sério? É sério? Estou a lutar com o portal, cara Vou dar um save aqui, mano, é o último? É o Art, velho É o Vart Eu sei que tem que jogar nele com a boca aberta Vamos, Vart, vamos Nossa, vai Pera que eu vou... Cada dano é um save statement Ah, cansadão já, cansadão Meu Deus, Mario Por que você chegou aí assim também, meu menino de tudo Beleza Beleza Abre o bocão aí, queridão Savou Nossa, no meu pé, mano Tá certo disso aí O louco, velho O louco, velho Abre o bocão 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 Hummm Eu joguei errado É agora, hein Meu Deus Meu Deus, você não morre, velho O louco abre o bocão Abre o bocão Tem que abrir a boca Toma Abre o bocão Abre o bocão O� OU 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 É isso galera ZERAMOS Super Mario Bros 2 Americano, cheio de save state Mas a gente zerou Rapaz do céu Por que esses números aí, quantas fases eu passei Cada um O Mario ganhou né Ah galera, espero que vocês tenham curtido Então mais uma série no canal Diferenciada aqui Uma série tensa Mas a gente conseguiu E tudo é o sonho do bigode Olha aí Tá vendo, até ele acha que o jogo dele é fácil Ele sonha com coisas mais difíceis É Então é isso galera Espero que vocês tenham curtido Olha lá Deu aquela acordada de 5 segundos E voltou a dormir Se você curtiu, deixe seu like se eu gostei Divulgue um amigo E é isso, deixe seu comentário E até o próximo vídeo Aqui é o Bruno Broli Um abraço a todos Tchau 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 Curtiu os créditos do jogo O sonho do Mario E depois meus créditos sinais Valeu Até a próxima Tchau 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 Tchau